Como é que começou essa minha relação com os livros? Então eu vou contar. Eu tinha terminado a cartilha. Ele já terminou a cartilha. E aí a minha mãe me levou para eu escolher um livro. E me soltou dentro da livraria para eu escolher o livro que eu quisesse. E eu pegava um, olhava um pouco, pegava outro. Estava eu lá, no meio daquele areio de livros, meio fascinada. E tinha um homem me olhando. Um homem sombrancelhudo, assim. Aí o moço pegou um livro da prateleira e perguntou para mim, você já leu esse livro? Não, eu não li nenhum. Ele disse, ah, que pena, porque esse livro tem a ver com você, disse ele. Bom, ficou lá o livro. Eu quero procurar mais. Procurei, procurei, procurei. Depois eu digo, sabe o quê? Mãe, eu quero o livro do moço. Aí, tá bom, pegamos aquele livro e levamos para o caixa. Aí o caixa diz assim, ah, é esse que vocês vão levar? Esse já está aqui embrulhado para presente, para a menina. Aí a gente abriu o livro e tinha uma dedicatória que dizia assim, a minha narizinho de tranças, e eu não sabia que você usava tranças, com muito amor, Monteiro Lobato. Segundo ato daquela historinha, um jantar na casa dos meus pais. Estão lá um casal de convidados, muito amigos deles, e estão conversando sobre a tentativa do projeto que eles tinham de levar as histórias do Monteiro Lobato para a televisão. E eles ainda saem com essa, que a irmã do Lobato não aceitava ninguém para fazer a narizinho, porque o Lobato tinha cismado com uma menina que ele tinha encontrado uma vez na livraria, comprando livro, e que era o espírito do narizinho, e ela queria que o casal encontrasse aquela menina. E aí eu trouxe o livro, que é dedicatória. Então foi assim que, como contou a Lia, eu fui ser a narizinho na primeira fase do sítio do Picapau Amarelo, escolhida pelo Monteiro Lobato. E aí